Bem, olá, boa tarde. Eu vou-vos falar num instante da última ação que temos pensada para este dia, para a recepção à Sra. América, como nós definimos pelo dia D. Portanto, é um cheque bastante grande que eu já vos vou mostrar. A nossa ideia é também, vou talvez repetir o que já foi aqui dito, mas é também alertário, ou seja, nós, julgo eu, não nos queremos descartar das tomas que o país tem, mas naturalmente a Alemanha tem sido o principal responsável quando os entraves têm acontecido na União Europeia, portanto nós queremos alertar para isso e, enfim, vou então mostrar-vos o cheque que temos aqui. A cheque oferta. A cheque oferta. Portanto, o cheque é engenico, como podem ver, e a nossa ideia é... Há pouco aqui o Fernando referiu... Referiu-nos a todos... Disse-nos a todos... Obrigado, pois. Aqui tem que tirar de índice, não para o primeiro. Correto. Aí está. Portanto, o Fernando disse-nos há pouco que se nós tínhamos pensado os cinco balões, o último balão será onde estará o cheque e da parte da tarde, portanto, no final da ação, a nossa ideia é também lançá-lo com este último balão. E agora, vou passar a palavra aqui à Sara, que nos quer dizer qualquer coisa. Boa tarde, pois, esta iniciativa de hoje nós compramos com ela é uma forma de mostrarmos que estamos ativos e que estamos em cima do acontecimento, mas tudo isto tem custos. Os balões custam, o cheque é simbólico, mas custa, o elo também custa, quer dizer, há uma data de despesas que têm que ser caras. Ora, eu apelo aqui, à boa vontade de todos, todos concordamos com esta iniciativa, todos nos revemos nela e como tal que pudéssemos participar nas despesas desta ação, que não fica assim tão barata como isso, e toda a ajuda bem-vinda, ainda é necessária. Portanto, aqui fica o meu apelo a que todos nós que nos revemos nela e que é capaz de dar algum fruto e como é preciso investir para termos fruto, nós estamos aqui investindo um pouco e é esse o apelo que eu faço às pessoas que estão aqui, é que disponibilizem algum donativo para cobrir as despesas desta iniciativa. Obrigado, Sara. Lembrar que a ideia do cheque também veio de uma sugestão de um dos nossos associados e também que naquela banca de entrada, naquela banca da recepção, quando encontraram as nossas amigas recebê-los, que tinham lá as tais vitas.